O que eu desejo a você é todo sentimento bom Que que a força da paz possa purificar seu coração Te desejo a felicidade velha Que o amor da sua vida esteja em cena E que se sua felicidade for eu vai ser bem melhor Se bem melhor Peço que dê ouvidos ao seu coração E não se prenda apenas Deixa a vida seguir sem regra e direção Você me faz tão bem Você me faz tão bem Você me faz tão bem Que eu quero fazer com você o mesmo E pra você meu bem eu desejo tudo de bom A alegria de uma criança que está na nivana abaixo do som da voz da mãe Que ama, dá calor, conforta, alegria e paz Te faz aprender a viver e cultivar uma mão pra conseguir a paz Dentro do seu coração pra viver nesse mundão Como uma simples canção que te faz o que bem Mas então siga com amor e alegria Que sua vida seja uma eterna poesia Você me faz tão bem Você me faz tão bem Você me faz tão bem Que eu quero fazer com você o mesmo Você me faz tão bem Você me faz tão bem Você me faz tão bem Que eu quero fazer com você o mesmo Que eu quero fazer com você o mesmo Que eu quero fazer com você o mesmo Que eu quero fazer com você o mesmo